A gente começa o Dó da terceira oitava, isso é agudinho já, apertando aqui no meio, aqui atrás, e essa primeira aqui, que está aí no seu arquivo PDF, que você já baixou do site, ExplicaSax, aqui Ré, Ré sustenido, para achar o Mi, vamos lá para o outro lado do instrumento, Mi, e Fá, as três abertas agora, Fá, Fá sustenido, com essa chavezinha aqui, repare que ela abre lá em cima, uma chavezinha aqui, olha que beleza, Fá sustenido, o Sax é um tubo, então conforme você vai subindo todas as notas, chega aqui, acabou, a última agudinha do Sax é essa, vou fazer para você ver então, o caminho de lado aqui, peraí, bastante agudo né, aí tem essa aqui ó, aqui você que está aprendendo, não fica desesperado tá, calma, isso tudo você tem tempo para aprender, veja, reveja o vídeo com calma, presta atenção, toque junto, você tem muito tempo para aprender isso, é o básico aqui, agora o que eu vou mostrar é mais duas notas de grave, que seria o gravíssimo, poucas usadas, mas você tem que saber, tá, e depois como usar a chave aqui de recurso, agora, vamos lá então, porque está muito frio aqui, estou congelando, vamos lá, assim ó, era o seguinte, essa chave aqui ó, é chamada de chave de recurso, com ela você também dá alguns agudos, sem ter que ficar aqui apertando do lado aqui ó, mas pode ser difícil, então, você aperta ela, mais essas duas de baixo aqui ó, que seria o Lá e o Sol, apertou aqui, você vai ter um Mi, então mesmo o Mi com as duas apertadas aqui do lado, mais essa aqui ó, você pode dar Mi assim, ou, com recurso, mais as duas de baixo, vou fazer aqui para você ver ó, Mi ó, aí temos também o Fá ó, pode ser aqui do lado, ou, você viu, levantei só um dedinho, as notas tem um som um pouco diferente tá, é um pouco abafado quando você usa aqui ó, mas é bonito também, dá para usar em algumas situações, beleza pessoal, então esse aqui foi o registro, mais uma curiosidade ó, alguns Sács tem essa chavinha aqui ó, o que que é isso daqui? Essa aqui ó, essa chavinha aqui apertada, mas essa é o Fá sustenido também, então você pode dar Fá, Fá sustenido aqui, ou Fá, Fá sustenido aqui ó, Dependendo da situação, pode te ajudar a saber isso, tá, então ou Fá sustenido assim, ou Fá sustenido perto do Fá normal, mais essa aqui ó, fica assim ó, Legal saber disso aqui ó, muito legal, aqueci aqui o instrumento e nem está saindo som mais, Então, você está dando Dó aqui todas fechadas, menos essa pequenininha aqui ó, ignora ela, fecha todas as que são branquinhas aqui, mais essa do dedinho, tá, fechou aqui e vai dar o gravo, Agora o Si ó, Tá, Si ó, Dó, Si, Viu o Si bemol que bonitão? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.